Fala rapaziada da Machulha, Monte dos Soares, Jorginho e a Cachorrada tão na área Simbora pra mais um vídeo, o Magu também tá lá rodeando os canis todo de piso As baias aqui tem 3,5 por 10 rapaziada, tudo rodeado de piso, tá? Respeita o pai que isso daqui não é bagunça não Vamos que vamos, Magulino! Rapaziada, vamos com o Mufazão Vamos soltar o Mufazão com a namorada dele Pra vocês dizerem no comentário se vai ou não vai dar bom Eu vou deixar vocês falarem, tá? Vamos que vamos, Mufazão, vamos que vamos, Magara Calma, rapaz, calma, ó Ó, vamos estar desesperado, ó Ei, 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 ei Vem com o cavalo Vem, Mufazão! Vem! Mufazão, vem! Porra! Vem! Vem, Mufazão! Porra! Tá chato com isso, cara? Tá chato com essa mania de... Vem, Mufazão, vem! Aqui, ó, vem, vem! Vem, vem! Vem, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Cruzamento de máquina, tá, rapaziada? Mila aqui Pode soltar, Cua? Pode soltar! Pode soltar! Jennifer R.I.O. E Mufazão Cai na piscina, é, Lili? Deixa cair, não, hein? Deixa cair, não, que se ficar 10 segundos na piscina O Remy Miseiro já começa Parece até que tá criando o sim de pelúcia Cambai de Remy Miseiro invejoso Vamos lá Ei, 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 ei Dois tratores, será que vai dar bom, papai? Dois tratores, vai Ó, Jennifer, coisa linda Trincada Muita, ó, coisa linda Ela gosta de coco Dá um bolinho assim, jogando Olha que esperfeições na natureza Ó Ei, 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 ei Porra Peguei tudo aqui, velho Eles estão atentos lá com o cunhadão Aí, galera, cunhadão no trato É o que eu sempre falo Cunhadão não pode ver um pau em pé Que quer derrubar, né, cunhadão? Tem que fazer isso, hein? Hã? Não é só o cachorro, não Tem que limpar o coqueiro também, né? Cuidar do ambiente, né, cunhadão? Cuidar do ambiente pra estar bem limpinho Pra estar limpinho Então, na geral, nos coqueiros, né? Cunhadão, tudo quanto é folha pra baixo Tem que ter uma opção naqueles cocos lá que tem que tirar, hein? Todas Deixa só as que tiveram pra cima Por gentileza, cunhadão, tá? Tá, sim, vou deixar Daqui a pouco eu te dou aquela Aquela gorjetinha que você sabe Que o papai capricha com você, tá? Quero ver Aquela gorjetinha por trás Tá, não é? Aí, não Tá, não? Aí, rapaziada Belezas da natureza Mufazão e Jennifer Que é lila, que é laranjado Então, vem Pitmonster de verdade Pitmonster na veia Faz uma parceria R.I.O. Em Monte Soares Coisa linda Quase roubou a bicicleta Quase É tão bruto Que passa levando tudo Aí, de boa ela, coelho Também, namoradão bonitão desse É, loirão desse, né? Dois loirões Dois loirões, hein, Oliveira? É Essa cor laranja aí, ó Muito bonita E a expectativa dessa cruz aí, Oliveira? Rapaz, eu vou ficar com o filhote daí, cara Vai Aí é uma coisa que vai agregar, né? Cadela é muito boa Agrega é muito, né? Top demais Ó a frente dessa cadela Você falou o quê? Que o Ravine tem uma Uma filha dela Que tem uma frente Uma frente Qual o nome? Valhalla 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 Eu vou botar Eu vou colocar a foto aqui na edição E vou mandar pro Jair Se o Jair Na hora de editar Conseguir colocar Vocês vão ver aí a filha dela A frente Com o Mufazão Pra galera que gosta desse desenho Camelote Agregado O sangue do Berzila Porque ele tem Berzila também, né? Tem A mãe dele O avô é Berzila Do lado E o dedo fez E a Barbie A Barbie é A Barbie é neta do Berzila Então vai ser duas vezes Berzila É Duas vezes Berzila Lá do Mufazão Traz uma Você vê que ela hoje Tá bem magrinha Né? Vou te falar que ela tá magrinha Mas Tá Com musculatura aparente Bonita Ela na verdade Ficou na casa do Anuza Olha o fuzoei que fica no canil Tirou um cachorro Que cruzou e ficou até Paris Aí ela ficou lá Então O tipo de ração que ele dava lá Não sei Deixou ela bem magrinha Dá pra ver a qualidade da cadela E o Mufazão Ela né Vai Mufazão Vai Cadera demais Ah é Porque O Big Blue Eu pesei Quando ele chegou aqui Quando ele chegou aqui Quando eu comprei ele E ele tinha Primeira vez que eu pesei ele Ele tinha Beirando 59 58 e pouco 59 Aí depois Ele entrou naquele trato E tal Bateu a casa de 60 E porra Mufazão A perda dele É bruta assim Mais grosso Mais Mais molossão Mais molossão Então Eu acho que de cabeça A dele é maior do canil A dele é maior do canil Oi Não por que? Qual cachorro? Amarelo? É por isso que tá uma gritaria danada Aprendeu lá? Daqui a pouco eu vou lá colocar no lugar É isso que eu olho A cadeira é alta Você olha O Mufaza Você não acha que ele Você acha que ele é baixo É Mas porque o cachorro é muito volumoso O cachorro é muito compacto Aí você bota perto dela Você vê que ele tem altura Porque ela é alta Ela é até pra macho Até pra macho Aí bota o Mufaza perto dela É um pouquinho mais alto que ela Mas você vê Ele é mais alto que ele um pouco É É É mais alto que ele Mas são cachorros compactos Grossos Aí não aparenta É Não, ela é musculosa, né? Ela é musculosa Eu vou te Eu vou te dizer Os filhotes dela ficam tudo pra frente grande Tem tudo pra ser uma das melhores produções do Mufaza Com essa cadela aí Agregar o melhor dele Com o melhor dela Tem tudo pra ser uma das melhores produções Vai dar uma mistura de cabeça também Que nós vamos ver no Mufaza Imagina Imagina se ele imprimir esse fenótipo dele Essa cabeça dele Aí vai Aí vai bingar Se ele simba de colocar um clone Igual o O pai dele colocou ele Ah, mas eu não Eu arrisco dizer que vai Vai vir coisa aí Porque tem cadela que deixa passar, né? É O amigo da cadela também Porque a cadela que deixa o macho predominar mais na genética do que a fêmea E ela tem a parada que ela é meio que me amei, meu irmão Você vê que quando ela cruzou dessa vez lá vem muito me amei Cara, ela cruzou com o bergelo ali uns quilhotes Novo, cara Mas maneiro, velho Eu gostei Mas esse vídeo vai ficar maneiro Porque eles ficaram o tempo todo prestando atenção no cunhado É isso aí, rapaziada Vamos ficando por aqui Deixa de sair sem comentar Sem compartilhar Que coisa? Que coisa? Que coisa? O que você já curtiram aí? Já namorou Terceira inclinação Muito obrigado a vocês, gente Tamo junto É nóis de Saniada aqui É isso De Saniada aqui Entra em contato direto com Oliveira Tá, porque Saniada é 100% dele Tamo junto, Oliveira Fica com Deus Tchau, Simone Fica com Deus Valeu